Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma linda torta para o dia das mães. Começando, vamos bater a clara de 5 ovos. Depois nós vamos passar para uma outra tigela e reservar. Bate essa clara em ponto de neve, tem que ficar bem durinha. Tá vendo? Não cai da colher. Agora vamos reservar essas claras batidas e vamos bater as gemas com 4 colheres de suco de laranja, pode ser também suco de limão ou então água, desde que você coloque essência de baunilha ou outro tipo de essência para que não dê muito gosto da gema do ovo. Essa é uma massa de pandeló que é a base para as tortas. Vamos bater bem então as gemas junto com o suco de laranja. Você pode usar de 4 a 5 colheres apenas de sopa desse suco, dependendo do tamanho dos ovos que você utilizou. Agora vamos peneirar bem o açúcar, que no total são 2 xícaras. Você vai acrescentar essas gemas, o açúcar, bater bem também. O segredo do pandeló é esse, você tem que bater a clara separada e bater bem as gemas, bem batidinha, com o líquido, que no caso foi o suco. Depois então vai bater o açúcar junto com essas gemas. Formou um creme bem espumante, bem clarinho, nós vamos levar novamente a clara, batida já em neve, unida com essas gemas. E agora nós vamos bater no número 1 da batedeira. Não queremos que perca esse ar que nós já conseguimos. Também não vamos demorar, vamos bater rapidamente no nível mínimo da batedeira. Já está bom, ainda está um creme espumoso. Agora, praticamente terminamos de bater na batedeira. Vamos colocar agora a farinha de trigo, que são 2 xícaras. Vamos colocar aos poucos e essa farinha deve ser peneirada. Essa massa é muito bonita, muito leve e deve ser batida desta maneira e terminada também assim só incorporando farinha e fermento. Nós não vamos bater farinha e fermento, vamos só incorporar, assim mesmo como eu estou fazendo. O restante da farinha. São 2 xícaras, você pode colocar em 4 porções, dividi-las em 4 porções. Bom, coloquei aqui uma colher de sopa de fermento, uma colher rasa de sopa. Tudo já incorporadinho, vamos levar a uma forma untada, forrada com papel manteiga. Se você não quiser, você pode só polvilhar a farinha, untar e polvilhar a farinha. Pessoal, agora vamos fazer a cobertura. Essa é uma cobertura diferente. Eu ia fazer um brigadeiro. Como o brigadeiro não dá uma consistência muito boa para você fazer o confeito, eu utilizei aqui, como vocês podem ver, olha, 3 inhames médios, de médio a pequeno. Cozinhei esses inhames e triturei e levei ao fogo com os outros ingredientes de um brigadeiro. Agora, 2 latas de leite condensado, 1 colher de margarina, agora 1 colher de chá de essência de baunilha e vamos mexer até dar o ponto de brigadeiro. Você pode pausar lá, que passou um pouquinho rápido, na parte do inhame triturado, tá? Você pode usar o liquidificador ou amassar com o garfo, não tem problema. Olha, está quase pronto. Olha, soltou do fundo da panela, você pode apagar o fogo e continua a mexer, né, para não ficar aquela casquinha por cima. Bom, 35 a 40 minutos está assado e vocês vão molhar. Eu optei por leite com canela, molhar toda a massa desse pão meló e eu utilizei de recheio uma lata de leite condensado. Como ele já está bem grosso, ele está bem consistente, agora eu vou usar pitaninhas, né, com esta cobertura. Por isso eu utilizei o inhame, para que desse esse ponto fácil de você poder trabalhar com leite, tá? Aí você trabalha da cor que você preferir, pode utilizar aí um corante. Eu deixei normal, só o inhame cozido com o leite condensado já ficou dessa cor, tá? Agora eu combinei açúcar de confeiteiro, para finalizar. Coloco algumas uvas. Fica a seu critério, a fruta que você preferir, ou finalizar com pitangas por cima. Eu acho mais delicado assim. Algumas rodelas de maçã. A maçã, ela costuma oxidar, não é? Então, o que você pode fazer é colocar por cima aquela geleia de brilho que é feita com água e um pouquinho de amido de milho. Você faz como um mingau bem ralinho, fica quase líquido, e coloca aos poucos com uma colher por cima da fruta. Vai conservar a aparência dela e vai dar até um brilho maior. Eu não fiz isso aqui, porque eu já estou fazendo bem em cima da hora, torta, então eu acredito que ela não vai oxidar. Bom, aqui você pode pormelhar mais uma vez o açúcar de confeiteiro ao redor, para fechar toda a massa do pão de ló, e está pronta a torta, tá? Pessoal, se você não é inscrito ainda no canal e está gostando desses vídeos, aproveite para se inscrever, acione o sininho para você receber sempre quando eu fizer uma receita nova, receber a notificação, compartilhe as nossas receitas, ok? e deixe seu like. Muito obrigada por assistir e eu desejo um feliz dia das mães a todos. Um abraço! E aí 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 O que é isso?